O plenário da Assembleia Legislativa aprovou a mensagem do governo do Estado que dispõe sobre a remissão de créditos de ICMS. Algumas emendas foram aprovadas, outras foram rejeitadas. E quem falou sobre o assunto foi o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli. Na verdade é um conjunto de medidas tributárias que estão no mesmo projeto de lei, que é o 557, que envolve a adequação da nossa lei estadual à nova regra do Simples. Nós temos que reduzir aqui a alíquota e a regra da lei federal que estabelece a cobrança de ICMS. Nós estamos fazendo uma nova lei justamente para impedir que haja um aumento de 50% do imposto no Paraná. O fato é que a lei federal, para o Paraná, é muito ruim. Nós temos uma lei aqui muito benéfica e essa lei tem que ser preservada. Não há, diferente do que dizem alguns doidivanas sobre o tema, não há nenhum aumento de carga tributária. Inclusive, 74% das micro e pequenas empresas do Paraná terão redução do seu encargo mensal de pagamento de ICMS. 26% pagarão alguma coisa a mais, mas no geral a receita tributária permanecerá neutra. Ou seja, não há aumento de carga tributária para o contribuinte paranaense, sendo que 74% das empresas, ou seja, mais de 91 mil empresas, terão um benefício de redução do imposto. Mais informações no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais.